O programa veio em 2019 É uma música de Xande de Piraes Moro Jônia e Beto Lima O nome dessa pessoa se chama Indecisão Mais uma vez Mais uma vez Oh, moleque Aqui é muito, sai com a música É um paixão tanto que você se tivereza Eu sei que na vida perde toda a intenção Quando eu confessei o meu amigo Eu sei que dividindo o coração Eu sei que é desnominando Por essa paixão Eu sei que na vida perde toda a intenção Eu sei que na vida perde toda a intenção Eu sei que no seu lado Eu continuo a dividir o meu Deus Eu sei que esses homens Estão me enlouquecendo Se não vazio aqui dentro do meu coração Isso não vazio aqui dentro do meu coração Não aberto mais Essa indecisão Só me enlouquecendo E eu sei que na vida perde toda a intenção Eu vou decidir, ela ou você Isso não se faz, não é meu pai Fez indecisão, sangue e paz Vem de mim e faz, mal te conhecer Eu vou decidir, ela ou você Eu vou decidir, ela ou você Eu vou decidir, eu vou decidir Eu vou decidir, ela ou você Eu nunca pensei, um dia a viver eu dividi Fico uma rima de dentro do meu coração Eu não sinto o meu carinho Sempre quando o seu lado eu continuo a dirigir no fim Pessoa em decisão, não precisa me enlouquecer Se não me atirei, não me atirei com o meu coração Com isso não se faz, não dá tempo ao ar Essa decisão, só de partilhar Se não me atirei, não me atirei com o meu coração Com isso não me atirei. Como repeat, não me atirei com o meu coração Só de nós, mulher, que a gente quer que eu possa te conhecer Esse dia é você Agradecer ao meu padre Paulo Júnior, Luiz Fernando Picolé Luiz Fernando Picolé, só precisamos de uma canção Luiz Fernando Picolé e Brachá O T angry Estáima, gente! Colocando as unidades Obrigada por favor, Tomino! Juninho do bar ringará Obrigada pela GLENeteria dela O Ronaldo Júnior RP São 1º ciclo Julinho do barrigo Direto? Vá favor! Caraca! 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 E aí Seu Deus, com essa dança de sangue Para mais querem ser o seu destrói Para mais querem ser o seu destrói Seu Deus, só me matar, me matar Não é a pena que eu deixar Para mais querem ser o seu destrói Seu Deus, só me matar, me matar Seu Deus, só me matar, me matar Vamos lá, vamos lá, vamos lá